Eu conheci Johnny, Johnny o discordeiro Ele analisava o mundo inteiro Era o cara mais fã que eu já conheci Ele ajudava como eu nunca vi Toda a polícia de Londres dele estava atrás Pelo espanchamento de um pobre rapaz Todo mundo viria com o seu pescoço lato Pelo estupro de uma mina capaço Mas o dia tudo terminou Johnny foi preso O candidato pro Brasil Aquele país Que tá na corda bamba Que só tem carnaval Futebol estamba O país que troca Cheio de moleque Onde ainda Se troca de cancebe Isso para Johnny Foi uma praga forte Ele preferiu Uma sentença de morte O navio não fechou o morto Johnny já está pra lá do morto Johnny 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 Jardim 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 Jardim